Música Anderson, meu nome é Leonardo Pierre da Costa, acompanho o trabalho de vocês. Preciso descobrir o que houve com a minha noiva, Luana Maria Flores, de 22 anos. Uns dias antes de desaparecer, a Luana reclamou pra mim que não estava dormindo bem. A noite ela ouvia vozes e chegou a ver vultos. Achei que era coisa da cabeça dela. Agora, Anderson, vem a parte mais louca desse relato. A Luana sumiu do nada e o meu pai, Antônio da Costa, tira a própria vida dois dias depois da morte da Luana. Anderson, que sofrimento para as nossas famílias. Meu pai foi sepultado, mas a Luana, o mistério vai até hoje. Isso gera mais dor em mim e na família. Depois de um ano do desaparecimento dela, uma senhora amiga da família vendo o nosso sofrimento resolveu falar. Ela viu meu pai junto com a minha noiva. Ela mostrou até uma foto que fez de longe. Hoje, eles estavam se beijando. Meu mundo caiu. O ódio veio na hora. Depois que tive essa notícia, essas informações, comecei a ter sonhos estranhos com a Luana me pedindo perdão. Outra hora, pedindo ajuda. Confesso que fiquei bem perturbado. Passei a acreditar que ela está morta. Tenho muita dificuldade de perdoar. Anderson, gostaria de ter a certeza? A Luana está morta? E por que meu pai tirou a vida dele dois dias depois do desaparecimento dela? Anderson, me ajude, por favor, a entender, perdoar e pôr um fim nisso tudo. Eu preciso voltar à minha vida. Depois que tudo isso aconteceu, eu só sei pensar em tudo isso. Valeu, irmão. Gratidão. Sem ação não tem transformação, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia, mais uma oportunidade. Vamos dar graças a Deus. Vamos agradecer. Vamos falar aquela palavrinha mágica. Gratidão. Eu estou com o Rafael Silva. E aí, pessoal, beleza? Rafael Cândido. E aí, galera, beleza? Recadinho para hoje? Opa, recadinho para o pessoal aí. Primeiro, quero agradecer a todo mundo, Anderson, pela live ontem. Foi muito legal bater um papo com vocês aí. Nós já vamos enviar aí para quem levou na promoção vários brindes, né? Nós vamos mandar pessoal. Exatamente. E eu quero mandar um abraço aí para todo mundo. Obrigado, viu, gente, por ontem. E aproveitando aí, ó, já lembrando que tem a outra promoção, hein? Para você vir aqui conhecer a gente. E ainda nós vamos levar você lá no Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, Paraná. É o terceiro maior santuário do mundo de São Miguel Arcanjo, beleza? É isso aí, gente. Participe. Ajude a Casa de Maria. E agora a gente vai pedir aos bons espíritos, a Deus, né? Muitos espíritos aqui, gente, eu sinto que tem muitos irmãos, né? Um lugar de oração. Então, esses irmãos, eles vêm em busca de energia. A oração é uma energia. E a gente tem que pedir, tem que interceder por todos eles, né? Então, no meio da oração, no meio disso tudo aqui, existe sofrimento, sofrimento de irmãos. Cada um com a sua história. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A Luana engravidou e esse foi o motivo dele tirar a vida dela, tá? E a Luana, eu vi que ela foi enterrada. Ele tirou a vida dela e enterrou. Não aguentou a pressão e acabou aí tirando a sua própria vida. Que Maria de Nazaré continue sendo a grande mãe, mãe intercessora de mais um trabalho. Que os bons espíritos, espíritos amigos se façam presente. Enquanto os irmãos, enquanto os espíritos em sofrimento, nós nos encontramos aqui. Vocês estão em 17 irmãos. Acredito, gente, que tenha mais, viu? Hoje eu tenho um relato do Leonardo. Confundo muito Leonardo com Leandro, tá certo? Leonardo. Onde ele pede auxílio e ajuda aí para a Luana. Ele foi noivo da Luana. A Luana se deu como desaparecida, né? E o espiritual já confirma algumas coisas pra mim. Que a Luana, ela está desencarnada, tá? A gente tem que fazer a oração, orar muito pela Luana. E a gente também vai pedir pelo Antônio, o pai do Leonardo, tá? Que também está desencarnado e não fez a passagem, né? Está aí precisando, está aí em sofrimento. A Luana, você pode, através do nosso aparelho, se comunicar com a gente? Você se recorda do Leonardo? Sim. Recordo. Você, Luana, desencarnou, quando você desencarnou, você estava grávida? Estava. Estava. Sim, estava. Consegue se recordar de quantos meses de gravidez você estava? Ou era muito recente? Quatro. Quatro meses, né? Antes de você conhecer o Leonardo, você já tinha um caso com o pai dele? Sim. Sim. Sim, Juana. Você conheceu o Leonardo por acaso? Ou você já sabia que ele era filho do Antônio, o seu amante, vamos dizer assim? Por acaso. O obsessor tentando atrapalhar bastante. Foi por acaso que você conheceu o Leonardo? Sim. Sim. Você estava grávida do Antônio? Você engravidou do Antônio? Sim. Engravidei. O Antônio te ameaçava para você ficar com ele, continuar, mesmo tendo um relacionamento com o filho dele, mas tendo um caso com ele? Ele te ameaçava? Sim. 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 Você está enterrada no meio de um mato, de uma mata? Sim. Sim. Sim, mato. Você consegue perdoar o Antônio pelo que ele fez? Sim. Eu não consigo. Eu não consigo. É difícil, né, gente? Quando a gente fala da palavra perdão, mas o perdão é o grande libertador. Você iria interromper a sua gravidez? Sim. Você confirma, então, para mim, foi o Antônio realmente quem tirou a sua vida? Sim. Sim. Foi ele, sim. Quer aproveitar esse momento e pedir perdão para o Leonardo? É difícil pedir perdão? Sim. Sim. É. Você consegue me dizer qual foi a forma que o Antônio utilizou aí para poder tirar a sua vida? Me furou. É isso que eu entendi? Ele utilizou faca? Foi. Quantas vezes, quantas facadas, né, ele te deu? Duas, duas, duas. Você morreu na hora? Sim. Ai, você morreu na hora. Bom, gente, nós vamos orar, vamos rezar, vamos pedir bastante, né, para que o milagre, né, aconteça, que eles possam passar para o tratamento espiritual, são espíritos que precisam, né, ser acolhidos ali pelos bons espíritos, pelos nossos irmãos de luz, e fazer a sua caminhada até o tratamento. Depois do tratamento, para o espiritual. Não vamos julgar, né, nós não estamos aqui para julgar, mas sim para poder pedir, mas sim para poder rezar. A oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo com o auxílio do qual superamos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico, pela nossa incúria e pela nossa irreflexão no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar que nos renove as energias, em favor de nossa cura. Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da nota humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantirmos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. Não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos. Nos jardins de nossas predileções afetivas, contudo, será uma despensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis, diante daqueles que nos desagradam, em sociedade ou em família, ajudando-nos pouco a pouco a edificar o santuário da verdadeira fraternidade, no próprio coração, em cujos altares amealharemos o tesouro da paz e do discernimento, ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextrificável das provações inflexíveis, ainda mesmo a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão. Em plena sombra, cultive a prece, com a mesma persistência que induzes na procura da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, ser-te-á divino consolo, na perturbação consistirá tua bússola. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Legenda por Sônia Ruberti Paz e Luz a todos. Olha só, gente, mais uma vez retornando ao terceiro santuário, o maior santuário do mundo, certo, Rafa? Sim, senhor. Olha isso, gente. Mais uma vez uma tiragem de mandalas, eu acredito que seja a última tiragem. E, claro, trouxemos as mandalas para que a gente possa abençoá-las e agraciá-las através da intercessão de São Miguel Arcanjo. Então, se você ainda não tem a mandala, não fez o pedido da sua mandala, aproveita aí o momento, tá? Dia primeiro está chegando, dia primeiro em diante, vamos colocar a mandala na porta da nossa casa. Vamos selar a porta da nossa casa, a entrada da nossa casa, com a intercessão de São Miguel Arcanjo. Então, mais uma vez, a gente retorna ao santuário, não só para pedir, consagrar, mas também agradecer, né? Minha gratidão a esse grande Arcanjo, que por ele nós temos recebido muitos milagres. Bendita é o desejo. O desejo do meu coração, respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito, eu pergunto, quantos irmãos, quantos espíritos vão conseguir se encaminhar ao tratamento espiritual? 25? É isso que eu entendi? Pode confirmar para mim, por favor? 25 irmãos, 25 espíritos. Gente, tem um detalhe aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas eu escutei vozes, escutaram? Não, não. Eu escutei vozes e teve um momento que eu vi as almas descendo, aqui tem uma escadaria aqui, na frente, dá uma licença assim, Rafa. Ó, tem uma escadaria, eu estava de frente aqui, nós estávamos de frente, e eu vi várias almas descendo. Elas passaram por volta aqui, ó, da capela. Umas para o lado de lá, outras para o lado de cá, me arrepia todinho. E elas foram descendo. Pode ser que seja lá na outra capela. Ah, olha gente, vai me arrepiando inteirinho, ó. Eu vi elas descendo, todas de branquinho, descendo em direção a outra capela que tem aqui embaixo. Forte, viu gente? Forte. Bom, nosso irmãozinho, né, o Antônio, ele conseguiu passar? Ele está aí. E a nossa irmãzinha, a Luana, ela conseguiu se encaminhar? Ela está aí também, ela não conseguiu fazer a passagem. É o que eu falo para vocês, se não houver o perdão de coração, né, não adianta. Vai continuar ainda em sofrimento, vai continuar aqui ainda, entendeu? Então tem que perdoar, o perdão tem que acontecer e de verdade, né? O perdão tem que ser real para que aquele espírito consiga fazer a sua transição. E é isso, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Ontem teve a live, né? Então, quero agradecer a presença de todos lá. E agora a gente vai retornar aí para nossas casas. Quantos KM? Aqui é pertinho, né? 40 quilômetros. É isso aí, gente. Então, ficam com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima, hein? Um abraço para todo mundo. E é isso aí. Deixa lá aquele comentário para a gente, beleza? Um abraço para vocês. Falou. Tchau. Bom dia, Anderson. Olha, eu e a minha irmã já compramos da Sagrada Família. E agora a gente comprou do São Miguel Arcanjo. E estou muito feliz com a Sagrada Família, que está na minha porta. e agora, no começo do ano, eu vou colocar o São Miguel Arcanjo. Estou muito feliz, tenho muita fé e eu agradeço, Anderson. Um bom dia para você. Agradeço muito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.